Eu sou Mônica, sou cria da Maré, militante dos direitos humanos desde 17 anos e companheira de Marielle Franco. Eu e Marielle nos conhecemos há 14 anos e entre muitas idas e vindas a gente teve o relacionamento ao longo desse tempo. A gente tinha uma certa resistência a tornar o relacionamento público, mas ela era muito maravilhosa com isso, essas coisas de demonstração de afeto. Por ela tinha fotinho todos os dias. Marielle lutava na causa LGBTI. Eu acho que a maior expressão dessas, para além da questão do parlamento, era a divulgação da vida pública dela. Que era não esconder o relacionamento que a gente tinha, que era reforçar que isso era um amor, que era legítimo, que era feliz, que as nossas famílias existem. Eu acho que essa era a principal forma dela lutar dentro dessa causa. Então era todo dia, era um dia de levantar e dia de resistência, porque a gente tinha que ficar autoafirmando que esse amor é legítimo, que a gente não vai deixar de amar porque está dentro de um contexto social onde parte das pessoas não acreditam que esse amor seja legítimo. O apoio tem sido muito grande. Falando por mim especificamente, é isso que ajuda a manter a luta, é isso que faz com que o Levante de Manhã, que dê algum sentido, é saber que existe toda essa rede de afeto mundial. Então, toda manifestação de carinho, toda manifestação de afeto, está se mobilizando, está cobrando justiça, está pressionando as investigações, mas sobretudo lutando para que não haja mais Marielles, eu acho fundamental.